Você sabia que o Tom Hanks é um cara rabugento? O pior vizinho do mundo, um filme baseado no livro de Frederick Beckman, Um Homem Chamado Ove. Que já teve até um filme sueco, em 2015, com o mesmo nome. Exatamente, Tom Hanks está sensacional no papel de um vizinho rabugento que tem a sua vida transformada quando novos habitantes chegam em sua vida. Um filme para rir e chorar ao mesmo tempo. Prepare-se, você vai se emocionar. Tchau.